amor o que tu tá fazendo aqui meu bebê tudo bom que é isso aí caramba já tá grandão como é que tá nosso filho fala galera tá começando mais um vídeo entro da vida tá começando mais um quem manda é vocês eu me mandou descer do carro vó já vai deixando um likezinho aqui embaixo beleza para fortalecer nós tá ligado tá ligado meu parceiro suavemente deixa aí o nosso like para fortalecer suave e é isso pra quem não me segue no instagram já vai tá aparecendo na tela arroba gerson buquerque me segue lá beleza eu sempre estou postando tudo sobre minha vida sobre o canal e é isso tem mais enrolação com os desafios de hoje chega perto de dois homens e pergunta se eles são gays e aí pai boa tarde tudo bom tá bem pai como é que eu cheguei aqui no shopping tacaruna que eu vim aqui para frente para conversar com vocês shopping tacaruna vai atravessar ali pegar o ônibus para pelota pelotas a o nome de a graça não é não posso fazer pergunta sei lá não leva a mão não posso fazer tipo assim porque eu não conheço vocês e tal aí pra fazer essa pergunta assim vocês dois são gays é um amigo chegado mesmo a gente conversa é mais um do que tudo às vezes a gente tá com problema alguma coisa a gente conversa um com o outro ah você se curte então né não você é um amigo você se curte né amigo 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 sexo a parte não ele falou que é ele falou que é e vocês estão se contradizendo então se contradizendo aqui é tudo é macho meu irmão larga lampião é isso nunca desconfiasse não nunca soltou essa ideia para tu não 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 tá mais de rosa aí ó já tá mais velho né não é porque desculpa tá fazendo essa pergunta eu nem conheço vocês tá ligado você me desculpa assim não é porque eu vi você de longe assim tudo tipo meu o jeito é sentado assim aí tu meio que começa aberta assim chamando atenção mas não me leva a mão não mas você então não sou alguém não ele pensou ainda velho eu acho que os dois são gays você se contradizer e você tá pensando muito eu sou macho ele é macho todo mas você também não é gay também não gera jogar pra mim não quer jogar pra mim não tem não né não o cabelo tá mais bagunçado aí no caso nenhum você não se pega não né nem tu nele não troca troca não né ah você o que aqui trabalha nas combina ah pensei que tu tu era um novo e tava querendo pegar aposentadoria dele é tu não aposentado não mas se ele for mais novo e for doido aí eu vou pegar dele tá vendo que os dois são viados mesmo não não nada contra nada contra nada contra um abraço é um abraço é mano eu vou te mandar mais tá ligado eu tava na cara do meu colega um dia desse aí eu beijei ele do nada aí deixou né eu falei mano tu é gay deixa eu te beijar né te desafio a chegar em uma mulher grávida acompanhada com o esposo e perguntar como vai o nosso filho vida amor o que que tu tá fazendo aqui meu bebê tudo bom e esse aí caramba já tá grandão como é que tá nosso filho tá louco tá louco tá louco que tá sem noção tá sem noção cara sem noção o que meu bebê meu bebê de cada um viva peraí 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 sim bora quem que é esse marido dela não peraí tá acontecendo alguma coisa aqui calma 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 como é que tá aprende deixa eu perguntar logo ela não como é que tá nosso filhinho meu filho não não é seu bebê agora que não me conhece e encontrou um beijo para que a gente vai criar o meu filho é teu filho é deve fazer o desenhar então na hora que é esse meu marido não tira a mão dele não tira a mão peraí 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 tu não me conhece como assim tu me chamava de ai vidinha o meu filho já descobriu se é criança você é menino 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 oh meu deus do céu e rapaz como é que tá meu bebê os que bichos bebê 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 vida sem noção a a você tá disfarçando noção sem noção é você tá disfarçando para depois a gente conversar né pega o dinheiro para mim também para ter repartido comigo peraí como é teu nome desculpa meu irmão não é essa não cara meu irmão que você tem noção cara ele me conhece meu irmão não eu essa é minha mulher não é não tá quantos meses vida vai falar não a gente não peraí tu casou agora é porque a gente teve uma relação antes de você eu acho e ela enganou o corno para criar aí você se resolve mas depois a gente conversa depois eu te ligo tá vida eu te dou um beijo na minha criança é menino menina menino como é o nome do nosso filho e depois eu ligo pra tu tá bom só uma coisa só uma coisa só uma coisa para vocês e vocês assistem aquela vídeo de internet alguma coisa assim de pegadinha na televisão tem uma lenha escondida atrás do carro branco ali com a câmera na a gente tá gravando uma pegadinha pô é sério é pô ali ó na mão dele ali ó tá vendo o negocinho preto ali lá escondida desculpa pela brincadeira viu vocês estavam discutindo lá é isso mesmo tá discutindo então acredita aí pai desculpa a brincadeira viu brigadão desculpa a brincadeira viu é de boa colocar na internet vou botar lá na internet já é só buquerque aí vocês vêem lá aí desculpa viu pelo constrangimento pelo abenço valeu bom então é isso esses foram os desafios de hoje se gostou deixa o likezinho e é nós aí tamo junto valeu quem acompanhou da game valeu 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 e fui anúnio bom o b bom o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto